Olá, condutores! Antes de mostrar para vocês o treino de volante aqui, para poder eliminar aquela dificuldade de ficar agarrado no volante, não conseguir esterçar, fazer uma conversão muito aberta, de ir lá pegar no outro lado da rua, eu vou dar uma explicação para vocês muito clara. Olha só, quando os pedestres estão caminhando na rua, na calçada, como é que um desvia do outro e sabe que não vai esbarrar um no outro? Como é que um pedestre que vem na direção de outro pedestre consegue desviar o seu corpo, porque ele tem noção de onde o seu corpo começa, onde o seu corpo termina, e é isso que a gente tem que construir em relação ao carro, noção de espaço, onde o meu carro começa, onde o meu carro termina. Por isso que nós não esbarramos uns nos outros com tanta frequência quando a gente está caminhando. Mesmo quando vocês vão passar em uma altura, uma porta ou alguma coisa que é alta, como é que a pessoa calcula? Não, eu vou passar aqui e não vou bater a cabeça, ou eu preciso abaixar um tantinho só do meu corpo na medida certa para não bater a cabeça. Como a gente calcula isso? Porque nós temos noção de onde o nosso corpo começa e termina, seja em comprimento, seja em largura. E é isso que eu digo para os meus alunos em relação ao carro. Quando vocês entram no carro, vocês não têm mais o corpo que têm. Vocês são uns transformers, no bom sentido, no sentido de saber onde termina o carro, onde começa o carro. O seu ombro já não começa em um ombro e termina no outro. O seu ombro começa lá numa quina do capô e termina na outra, numa coluna do carro e termina na outra. A sua busanfinha não é mais a sua busanfinha, é a traseira do carro. Então, prestem muita atenção. Se vocês dominarem o carro como dominam o próprio corpo quando caminham, essa é a chave para superar qualquer dificuldade. Então, a gente vai analisar juntos aqui um treino de uma aluna. Olha lá, que espaço maravilhoso. Ela colocou duas caixas de papelão, dois obstáculos e vai passar por entre eles. E olha que rende um treino de ladeira maravilhoso aqui, hein? Então, vejam só, muito aberto. Tinha que fazer o quê? fechar mais o volante, puxar mais o volante para perto do obstáculo. Vejam que está bem aberto, bem distante, aproveitando bem o espaço. Só que o carro tem um pouquinho a mais de movimento. Eu nem vou usar a palavra velocidade, vou usar a palavra movimento. Está muito rápido e isso atrapalha o movimento de volante. Olha lá. Fez a entrada, puxou. Só que nesse momento não pode demorar, já pode ir virando o volante ao contrário, senão não dá, olha. Ela percebeu que se ela continuasse, ia subir na calçada. E como demorou demais para virar o volante, passou reto do outro obstáculo. Então, o que a gente faz? A gente coloca com o volante a cara do carro onde a gente quer que ela fique. Então, veja lá, vai recomeçar o treino de novo. Veio trazendo o volante, vai passar por entre o primeiro obstáculo, a primeira caixa ali de papelão. Só que está indo muito rápido. Ó, passou muito rente, quase encostou, porque puxou demais o volante e demorou demais, passou do ponto. Já era para ter começado a puxar, para poder passar no meio daquele ali. Esse exercício com os meus alunos, eu faço geralmente com três caixas, quatro caixas, cinco caixas, para fazer o zigue-zague. Ó lá, vai passar de novo. Puxou. Só que nesse momento já tem que ir desenrolando o volante, ó. Nesse momento já tem que ir desenrolando, demorou muito. Tem que puxar mesmo. Esse exercício é ótimo para o aluno poder fazer amizade com o volante. Não demorar demais. Isso é normal, é um treino excelente. As mãos de quem não dirige com tanta frequência não estão treinadas. Ó, vai lá de novo. Passou. Puxou bem o volante, já tem que desenbrulhar aí, ó. Demorou demais, ó. Já tem que ir desenbrulhando o volante aí, puxar bastante para o outro lado. Senão, olha o tanto que abre. Vai lá do outro lado. É assim que vocês acabam fazendo conversões abertas demais. Abre demais a conversão. Vamos ver, ó. Excelente momento. Já tem que ir desenrolando o volante. Desenrola, demorou para desenrolar. Aí perde o ponto. Esse é um excelente treino para a noção de espaço, para vocês dominarem o carro em espaços apertados. Porque precisa muito, muito esse treino. Quando vocês estão num lugar e estacionam um carro muito perto, tem um obstáculo, tem um cone de acidente de trânsito, um desvio de obra para vocês passarem e com o carro só no freio e embreagem e não tão rápido, bem devagar. Olha lá, ó. Não virou o volante, vai lá para o outro lado. É puxar mais o volante mesmo. É aquela jogada de braço. Puxa bastante para o outro lado, já desenrola bastante o mesmo tanto para o outro lado. O volante é assim. O que eu virei para um lado, eu vou virar para o outro, para poder acertar o carro. Se virou pouco para um lado e demais para o outro, perde o ponto. Aí tem que fazer o quê? A manobra de ré para poder acertar o carro. Mas tudo isso é treino. Abaixem um pouquinho o pé da embreagem. Pé de embreagem muito alto, o carro vai muito rápido. E vocês têm condições de ir aprimorando o treino depois para fazer sem freio e embreagem. Fazer só com um pequeno toquinho no acelerador. Olha lá. Vamos lá. Puxa. Já tem que ir desembrulhando ali, ó. Já tem que ir virando para o outro lado. Sem parar o carro. Mas é isso aí. Tudo é treino, pessoal. Ficou dúvida? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha. Faz chegar um maior número de pessoas. Muita gente vai poder treinar. Tem um espaço desse aí e não sabe nem por onde começa. E na autoescola, o instrutor pode fazer com você esse treino com caixa de papelão ou com balizas. Importante é não deixar de fazer o treino. Ok? Bons treinos, pessoal. Até o próximo vídeo.